Me dá, Natália Mendoza, aqui de volta comigo no Balanço Geral? A polícia fez uma grande apreensão de telefones celulares. Ainda não fala de um, dois, três, quatro, cinco, não. Conta pra gente aí, Natália. Mais de mil aparelhos violuares avaliados em um milhão de reais. Essa apreensão e prisão de dois homens, né, que estavam nessa caminhonete, aconteceu através de uma operação conjunta aí da Polícia Rodoviária Federal com a Polícia Militar. Esses dois homens, um de 36 e um de 24 anos, eles foram abordados na GO 164, perímetro urbano, quase ali, da cidade de Quirinópolis. Na tentativa de abordagem, os policiais perceberam que eles não obedeceram, tentaram fugir e aí, é claro, a polícia foi atrás. Eles disseram que pegaram esses aparelhos no Mato Grosso do Sul, pra ser mais exata, na cidade de Campo Grande, e que estariam trazendo pra Goiânia pra abastecer os camelódromos aqui da capital. Toda essa carga foi apreendida, não tem nota fiscal, a polícia vai tentar buscar, né, entender se são aparelhos falsificados ou não. O que se sabe é que é uma carga valiosíssima, já que celular hoje em dia tá valendo ouro, né? Todo mundo usa celular pra absolutamente tudo, principalmente pra acessar bancos, internet, redes sociais, agenda, contato, tá tudo aqui nesse aparelho. Então a gente sabe que são equipamentos que têm um preço muito elevado, mais de mil aparelhos avaliados em aproximadamente um milhão de reais. Esses dois homens agora estão presos, Oloares. O sudoeste continua sendo rota, né, Natália? O material que sai do Paraguai, vem aqui, né, passando por Mato Grosso, entra em Goiás e daqui de Goiás ganha o mundo, porque Goiás é a rota do tráfego internacional de drogas, de armas, munições, equipamentos, eletroeletrônicos também, olha a quantidade de aparelhos, aparelhos que seriam vendidos certamente aqui no estado de Goiás e pelo Brasil afora. Obrigado, Natália. Obrigado aí pela informação, tá bom? Obrigado.